Com 6 milhões de trabalhadoras, o Brasil tem o maior número de empregados domésticos do mundo. Uma profissão regulamentada por aqui em 1972 e que tem conquistado cada vez mais direitos. O dia começa cedo na casa do Ismael e da Hertha. A rotina do pequeno João Felipe, de apenas 6 meses, é toda programada, cheia de atividades. E mesmo depois que ele dorme, a jornada continua. Esse trabalho da babá é muito importante porque ela vai fazer o papel que eu estaria fazendo com o meu filho. O reforço da Rosana é considerado fundamental, já que o pai passa quase todo dia fora trabalhando. A licença maternidade da mãe acaba na próxima semana e eles ainda não querem colocar o pequeno numa creche. Um caso que se repete em várias famílias. O Brasil é um dos países que tem o maior número de empregados domésticos no mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, são quase 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no país. A grande maioria, mulheres como a Rosana, que ao longo dos últimos anos tem obtido várias conquistas. A Rosana teve garantidos direitos que já eram assegurados a outras categorias com carteira assinada, como o FGTS, seguro-desemprego e banco de horas. A empregada doméstica veio ganhando um certo valor. Ela foi tendo um nível melhor, tanto nas leis como nas próprias profissionais. Essas mudanças foram possíveis com a PEC das Domésticas e a regulamentação dessa legislação, o que aconteceu no ano passado. Com isso, foi criado o E-Social, uma ferramenta que permite o cadastramento do trabalhador e o recolhimento unificado dos tributos e do FGTS. É um direito, é uma obrigação, não é nem... A gente não teve nem opção, na verdade, é seguir o que a legislação determina. Desde a regulamentação, o número de trabalhadores com fundo de garantia subiu de quase 190 mil para cerca de 1 milhão e 300 mil trabalhadores. O número de empregados domésticos com carteira assinada passou de 40,9% para 42,8% em 2015. Antigamente eu tinha vergonha de dizer qual era a minha profissão e hoje não. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou empregada doméstica, de dizer que eu sou babá.